Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do homem, a fim de que todo o que nele crê tenha vida a ele. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da Salvação Hoje a liturgia oferece-nos um aroma antecipado da alegria pascal. Os ornamentos do celebrante são rosados. É o do Laitari, que nos convida a uma serena alegria. Festejai a Jerusalém. Alegrai-vos todos os que a amais. Canta a tífona da entrada. Deus quer que estejamos contentes. A psicologia mais alimentar diz-nos que uma pessoa que não vive contente acaba enferma de corpo e espírito. Mas a nossa alegria deve estar bem fundamentada. Deve ser a expressão da serenidade de viver uma vida com pleno sentido. De outra forma, a alegria degeneraria em superficialidade, em tolice. Santa Teresa distinguia acertadamente entre santa alegria e louca alegria. Esta última é apenas exterior. Dura pouco e deixa um sabor amargo. Vivemos tempos difíceis para a vida na fé. Mas também são tempos apaixonantes. Experimentamos, de certa forma, o exílio babilônico que canta o salmo. Na verdade, também nós podemos viver uma experiência de exílio, chorando a nostalgia de si. As dificuldades exteriores e, sobretudo, o pecado, pode levar-nos perto dos rios da Babilônia. Apesar de tudo, temos motivos de esperança e Deus continua dizendo que se me colhe a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Podemos viver sempre contentes porque Deus nos ama loucamente, tanto que no filho único. Brevemente, acompanharemos esse filho único no seu caminho de morte e ressurreição. Contemplaremos o amor daquele que tanto ama, que se entregou por nós, por ti e por mim. Ficaremos cheios de amor e olharemos aquele que traspassaram. E crescerá em nós uma alegria que ninguém nos poderá tirar. A verdadeira alegria que ilumina a nossa vida não provém do nosso esforço. São Paulo, recorda-nos. Não vem de vós, é um dom de Deus. Somos obra sua. Deixemos-nos amar por Deus e amemos-lo. E a alegria será grande na próxima Páscoa e na vida. E não esqueçamos de nos deixarmos acariciar e regenerar por Deus com uma boa confissão antes da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É o seguinte. E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Ele é o teu amigo a te esperar